Posições de combate A boa hora, a luz do solis A boa hora, a luz do solis Tchau, tchau. Força inimiga detectada. 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 Concentre fogo no navio inimigo. Força inimiga detectada. 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 Vem à frente. Cruzador inimigo destruído. Aguardando instruções, câmbio. Problema resolvido, senhor. Problema resolvido, senhor. Problema resolvido, senhor. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nós destruímos o encorajado inimigo. E aí 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 E aí